Sabe aquele amigo que você confia e sabe que pode conversar com ele sobre qualquer coisa? Tu é um amigo de verdade. Então, nas escrituras a gente encontra uns caras que desenvolveram esse tipo de relacionamento com Deus. Mais do que o Senhor e Salvador, eles encontrarem em Deus um amigo. A gente precisa avançar no conhecimento do soberano que nos salva e tocar naquele que desde o princípio quer amizade com o homem. Sabe, ele tem coisas a dizer. Em Amós 3.7, nós vemos que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus amigos. Ele está procurando amizade. Ele quer amizade. Você, eu, nós podemos corresponder ao anseio do coração de Deus. E aí? Deus quer conversar. Você quer conversar com ele? Eu, 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 eu... Eu, 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 eu...